Um tubarão no pô Um tubarão xinjeiro Cuidado que ele vai te pegar Chaco, traficante Um tubarão no branco Ele está travadão Vai te mortificar o tubarão no pó Escoce não te pegar Pó, 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 pó Pó, 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 pó Tubarão no pó Vai te procurar Fala sem parar Dez horas de colô Tu, tu, tu Tubarão no pó Tubarão xinjeiro Xéria do mar do títero Chama o Obama Chama o Obama Avisa quem puder avisar Vê se tubarão no pó Não para de cheirar Pó, 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 pó Pó, 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 pó Tubarão no pó Vai te procurar Fala sem parar Dez horas de polô Tu, 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 tu Tu, 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 Dubarão no pó Dudarão no pó Ele quer o seu dinheiro Cuidado para não empresa Puxa com a traficante Esse tubarão branco Tá devendo a cidade inteira Vai te procurar Tubarão do pó Está vindo te endividar Pó, 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 pó Pó, 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 pó Tubarão do pó Vai te procurar Fala sem parar Dez horas de prol Tubarão do pó Tubarão de cheiro Cheira no mar o dia inteiro Chama o infama Chama o robô Avisa quem puder avisar Esse tubarão do pó Não fala de cheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Música Legenda por Sônia Ruberti